E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patoffi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um GTAzinho dos Brothers de Aves E hoje a corrida é o SuperSalt, SuperSalt, eu que sou um cara que fala francês, entendeu? Posso falar pra vocês que SuperSalt é o SuperSalto, sim, essa é a real, eu acho, eu tô mentindo, talvez, não sei Você não sabe, eu não sei, ninguém sabe se eu tô falando a verdade ou não Mas por enquanto vamos acreditar que SuperSalt é um SuperSalto e que eu sei o que eu tô falando e que eu sei o que eu tô fazendo Olha que beleza, o amigão ali, ele viu que a corrida não é fantasma, a primeira coisa que ele faz é se jogar na minha frente, né? É um famoso sem mãe um cara desse Vem pra cá, ajeita, peguei o bagulho, eita, pô, faz a curva, filho, faz a curva Eita, eita Olha, eu montado na DM da Rockstar, aí, aí Esse maluco aí foi o que se jogou na minha frente, né? O João Vitor, a gente vê que é um cara que realmente tem o fetiche em mim E aí tem uma foto minha pelada no quarto dele Pronto, foi Deixamos o João Vitor pra trás ali, pra ele parar de roçar no meu carro Estamos aqui em oitavo lugar, a coisa tá feia Eu estou abaixo da linha de corte, ou seja, fodeu Deu um totó no carinha ali, quase perdi o controle do bagulho Já é E agora eu acho que o meu SuperSalta, hein? Tá com cara de ser um SuperSalta Olha ali, ó, o checkpoint onde já tá, ó Ih, cuzão E tem que fazer a curva ali que eu já vi, véi Pera, vamos com calma, vamos sem fazer merda Ih, beti aqui rápido, me fudi Não, mas, nossa, eu fiz direitinho ainda E agora? Tá, não, tem que subir isso aqui, certeza Eu não vou nem tentar não subir, porque com certeza tem que subir Vai, vai, filho Vai Sai, bandido, filha da puta Caralho Tem que deixar o cara se ajeitar, né? Ah, não Aí, ó, olha o outro aí, ó Tem, no mínimo, eu fico de pipi duro quando eu assistir meu vídeo Filha da puta Vai Não Nossa, que agonia esse mapa Para de me bater, cacete Puta que pariu, eu tenho que colocar Corrida Fantasma Senão eu passo muita raiva Aí, foi Foi, amigo Foi, amigo E agora? É lá no chão mesmo? Talvez eu tenha acertado o salto como uma Pluma, jovens Foi muito bem Foi muito bem Tô em sexto, diminui Tô abaixo da linha de corte da pista do NC Boa, garoto Agora que eu me liguei que eu esqueci de arrumar um monitor de salva No último vídeo eu já joguei com o monitor errado E hoje eu tô jogando de novo Mas, bom, eu vou treinar com o monitor ruim Porque quando eu trocar também eu vou ficar Mano, bichão mesmo, doido Agora seria o momento pra eu trocar que eu tô no ar Mas, quer saber, foda-se Vamos se virar Agora já era Peguei Vamos, monstro Os caras tão bem na minha frente Tem duas voltas, no mínimo, né? A pista foi curtinha Não, tem uma volta só Puta Ah, olha que vacilo Eu pensei que ia ter que fazer essa curva Por que eu pensei que ia ter que fazer essa curva? Eu fiquei olhando pro outro lado Como sou idiota Tá, eu tô exatamente na linha de corte Eu precisava realmente arrumar meu monitor, velho Agora que ficou corrida mesmo Eu precisava arrumar Mas tudo bem Calma, vamos manter frias aqui, jovens É só não tomar o NC Só preciso não tomar o NC O NC Foi Ih, cuzão A galera atrás de mim aqui na cola, velho Ai, que merda Eita Eita, tem mais um super solto Tem mais um super solto Ó Foi Foi Não foi, foi Foi sim Mira direitinho Tem uma rua pra eu mirar Se eu acertar na rua direitinho Acho que eu me dou bem, hein, time? Era agora que eu precisava trocar de monitor Aproveitar que eu tô no ar Mas não, eu vou continuar a cair como uma pluma Não, me fudi Me fudi Ajeitei de novo Mano, que má pirado, velho Muito bom o mapa Curtir Curtir galhadas Ah, não fiz isso, né? Eu fiz Eu fiz essa cagada, jovens Que merda Ah, que merda Tô indo mal bem, velho Calma, aqui tem que ir mais devagarzinho A galera deu até uma freadinha aqui Que eu vi ali, ó Se ajeita, joga pra cá Pega o check-a-point Oh, que bom, garoto Ele tem que descer Ah, sério, velho Que o cara me fez subir no prédio pra descer de novo Fica da puta Sexto lugar, geralmente Estamos bem abaixo da linha de corte Essa é a real Tô tranquilão Estamos em uma posição abaixo Mas não bem abaixo Uma posição já é o suficiente pra eu ficar feliz Tem que se jogar nessa bagaça aqui de novo Eu vi o brother ali caindo que nem um cocô Ai, meu Deus Peguei Boa, garoto Ajeita o carro assim, ó Ajeita, vira pra cá Meu Deus, eu derrubei tudo ali Fudi com a galera Nossa Consegui aterrissar na árvore, velho Ah, carrinho não faz isso Carrinho não faz isso, carrinho Não faz Carrinho, não Eu já ajeitei, caralho Sexto lugar ainda Achei que era melhor fazer isso Do que é spawnar, velho Spawnar ia depender um pouquinho da sorte Que eu consegui ajeitar Ô, viado Atrapalhei o cara ali Pelo menos isso Não foi tão ruim, né? Atrasar o brother ali Garantir minha sexta colocação Por enquanto, gente Vou tentar subir aquelas estradinhas de novo, né? No mínimo Ou não, tem não Tem não Tem que passar Ah, Demi Sai, viado Vou pra cá Joga por aqui Joguei pra cá Boa, garoto Oh, my Belo Dibri Acho que vai dar, hein, jovens Eu tô Tá bonito Eu tô indo tranquilo na pista aqui Não tô sambando Mas tô indo bem Não O mapa é bem legal também, né? Bem feito pra caralho E ele não é de criador famoso, não, mano Ele é de criador, tipo, aleatório Tá ligado? Eu pego muito mapa de criador aleatório Que é bosta Esse aqui é bem bacana Ih, me ferrei Será que tem que ser onde eu voltar ainda? Ou será que eu me ferrei bem bonitamente aqui? Eu acho que deu merda Deu merda Vai dar merda Vai dar merda Já deu merda, né? Na real Vamos ver o spawner aqui embaixo Beleza Tem mais um super solto Mais um super solto Já é Posicionei Levamos pra cima Vamos aqui Vamos, monstro Ih, tem que acertar um saulinho Aqui, ó Boa, garoto E agora é na rueta Na rueta aqui, ó Ai, cacete Se for na praça, beleza Boa, garoto Não, não foi tão boa não Foi, foi sim Foi sim Nossa, tinha escadinha pra ajeitar Que sorte do caralho Vamos com tudo Essa descida Beleza Próxima descida Beleza Agora é o super solto Não, caralho Tem muitos super soltos, olha Que da hora Nossa, muito bom o mapa E finaliza ali em cima, hein? Ai, carrinho não pipoca Carrinho não arrega Carrinho não arrega Carrinho E agora Aqui eu tenho que passar por isso aqui Ai Ai Cacete Foi, pegamos esse Vamos que vamos, jovens É só subir essa bagaça aqui agora Deixei de chegar em quinta ainda Melhorei minha posição agora No finalzinho, jovens No finalzinho, jovens Pulamos o Maze Bank Mapa Muito Foda Se você gostou, avalia Deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo Obrigado por ter visto o vídeo aqui Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu